E tá aí, Pedro Jeromel, veterano jogador de muitos títulos, um ídolo da equipe do Grêmio, recebendo a taça, sete vezes imortal, o Grêmio é hepta campeão gaúcho. Pela segunda vez na sua história, são sete títulos consecutivos. Daí a festa do Grêmio, mais uma vez campeão estadual no Rio Grande do Sul, levantando mais uma taça. E agora é o seguinte, 2025, vamos em busca do Octaton dizendo ali, pra igualar o Internacional, que é o único que tem oito títulos.